Não... Não... Não me desculpa... Pedro... Não me desculpa... Não... Não! Calma... 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 Não... 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 São seus filhos? Não... Não... Eles são bem parecidos com você. E é uma foto recente? É a última que eu consegui. Eles vivem com a mãe? Sou viúvo. Meus filhos pensam que eu sou responsável pela morte da mãe deles. Depois de tudo que a avó deles fez para eles pensarem que eu sou irresponsável, eu não estou nem aí se eu estou viva ou morta. Minha mulher morreu num acidente de carro. Eu estava dirigindo. Mas eu não tive culpa. A carreta cruzou a pista. O cara deve ter dormido num volante. Pegou um enxergo no lado dela. O que você começou a beber? As coisas não funcionam nos livrinhos de psicologia, não, Clara. Eu já gostava. Mas naquele dia eu estava sóbrio. Eu juro que eu estava. Minha sogra nunca perdoou por eu ter conquistado a princesinha dela. Eu era muito duro. Muito longe do príncipe que eles tinham imaginado para a filha. Como é que ela conseguiu? A guarda dos netos com um pai vivo? Meu Deus, isso é muito raro. É que te importa, né? Se você não tem tesão por mim, você não tem pena não. E aí, pai, ficou legal? Vai virar cowboy, é, moleque? Só se for de cavalinho de pau, né, pai? Mas também você nem deixa eu ir passar com a menina na fazenda. É pra ver o rodeio. Meu filho, você cair do cavalo é tudo que o advogado da sua mãe precisa pra usar contra mim, entendeu? Papai, mãe, desculpa, quer dizer, a escorregada de ontem. Talvez você, mamãe, vocês entendem. Nós já vimos que tá sem jeito, né? Ah, você mesmo viu isso, né? Pai, aí você não se gostava? Antes de eu nascendo. Até mesmo depois que você nasceu, meu filho, a gente continuou se gostando. Mas a gente se desencantou muito, entendeu? Muito. A gente era muito garoto quando a gente casou. E a gente se machucou demais. Foi isso. E a sua mãe se ressente. Porque ela acha que eu devia ser aquele tipo de homem que batesse nela toda vez que ela saísse pra beber e arrastasse ela de volta pra casa, entendeu? A sua mãe queria que eu resolvesse os problemas dela pra ela, entende? É, pai, que nem o avô, nem o meu custódio. É, mas eu não sou assim. Não tá em mim ficar mandando nos outros, nem dizendo o que é certo e o que é errado, porque eu sempre detestei que fizessem isso comigo. Pro teu avô, eu ia ser um advogado, eu ia estar lá, trabalhando na firma da família, que nem o meu irmão. A sua mãe, amor, é alguém que toma as decisões pra ela. E ela nunca me perdoou, pelas que eu não tomei, eu nunca perdoei. E ela, sabe, por ela não ter me dado força pra eu viver as coisas que eu tinha que viver. Eu sempre precisei de muito espaço pra respirar, entendeu, meu filho? Mas isso, enfim, isso não se resolve assim da noite pro dia. O que eu tô estranhando é a Clara que nós temos uma audiência amanhã e ela não deu um sinal de vida. Bom dia. Bom dia. Tá se sentindo melhor? A dona Ovário já passou. Você conseguiu contato comigo? Vem cá, você acorda todo dia interrogando todo mundo ou isso é privilégio meu? Não, eu que fiquei preocupada com você. Tchau, tchau, tchau.